Eu vou te trazer, te dizer serão meu, o maior castigo Mas o que eu preciso pra ficar contigo Pois você é meu vício, meu sonho maior Pra falar que é verdade, meu bem, é o que eu digo Eu vou ver que o seu nome não te torna Pra que o mundo inteiro em que possa ter Vou mandar publicar e ver pra gente a rapaz Essa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo demais Mas o que eu preciso pra ficar contigo Pois você é meu vício, meu sonho maior Pra falar que é verdade, meu bem, é o que eu digo Eu vou ver que o seu nome não te torna Pra que o mundo inteiro em que possa ter Vou mandar publicar e ver pra gente a rapaz Essa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo demais Como é isso? Com o braço que vem de novo, tem que pra gente a Com o braço que vem de novo, tem que pra gente a rapaz Com o braço que vem de novo, tem que pra gente a rapaz Pois você é meu vício, meu sonho maior Pra provar que é verdade, meu bem, é o que eu digo Eu vou ver que o seu nome não te torna Pra que o mundo inteiro em que possa ter Vou mandar publicar e ver pra gente a rapaz Essa frase tão simples Essa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo demais Vem pensando direitinho Se vem de rodinho, cê não sabe acompanhar Vou arrancar tua saia e pôr no meu cabinho de sol pra pendurar Eu quero ver se você tem atitude Eu quero ver se você tem atitude Se vai de rodar Se eu sumi dos lugares, nos mares e esquinas De ninguém me encontrar Se me ouvirem somando até de madrugada Que você for até lá É que eu sou muito direitinho Se vem de rodinho, cê não sei que você vai gostar Vou arrancar tua saia e pôr no meu cabinho de sol pra pendurar Eu quero ver se você tem atitude Se vai de rodar Chega de voz e fumaça, te conta a vantagem Quero ver chegar junto pra me jantar Me fazer sentir mais vivo, me apertar no meu pé a alma Me fazer o suar Quero beijo sem tréguas, quero sentir meu léguas Sem distanciar Eu quero ver se você tem atitude Se vai de rodar Eu quero ver se você tem atitude Se vai de rodar Eu quero ver se você tem atitude Se vai de rodar Se eu fingir e sair por aí da noitada Acabando de rir Se eu disser que não digo Não ligo o que eu fico Só vou apontar tudo Tretendo também me empregado Não emareado Esses seus cabelos Nesses outros fontes eu saio Do meu coração E até o vagabundo Me deixe de trazer no tempo Pra nunca mulher Fazer os meus apelos Me deixe de trazer no tempo Pra nunca mulher Fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado Pela tua venda Nesse olhar imprindo Que bom Fotografado Pela gentil Esses olhos lindos Me deixe hipnotizado Acabando de rir Canta de ritmia Vem logo Vem curar seu neve Chegou de fora Vem logo Vem curar seu neve Chegou de fora Vem lá da poeria Eu quero o meu coração Eu quero esconder em parte E essa coisa saia Da coisa de mim Todo mundo Prefendo também me empregado Não emareado Esses seus cabelos Precisa um pouco de Deus Traga o meu coração E a calmação Vem deixe de trazer no tempo Pra nunca mulher Fazer os meus apelos Vem deixe de trazer no tempo Pra nunca mulher Fazer os meus apelos Eu quero ser exorçado pela tua venda, desse olhar infido Que bom é ser contrapado, mas é uma gentilha, desses olhos lindos Me deixe pilotizado, a cama de vez, cantar de mim Vem logo, venceu nessa mesa, chegou de volta, agora foi o que chegou Vem logo, venceu nessa mesa, chegou de volta, agora foi o que chegou Vem logo, venceu nessa mesa